São José dos Campos é isso aqui, uma cidade de porte até grande, um centro industrial e tecnológico bem elevado, adiantado, mas que cultiva ainda nas suas profundas raízes, essa música é simples, mas que brota do coração desses violeiros nossos aqui. Para vocês um abraço e venham sempre prestigiar aqui a nossa música sertaneja. Obrigado. Vamos mostrar mais um número aqui? O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão, quem foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que viva melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Tens aqui um peito magoado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Amém 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 Amém